mesmo passando por momentos de crise financeira o dono ele corta gastos pra ele mas ele não corta gastos com cuidado pet gente eu tenho certeza que nessa crise teve cliente sua que deixou de fazer a unha na manicure toda semana mas ela não deixou de levar o cachorro dela para tomar banho toda semana eu tenho certeza absoluta que isso aconteceu dentro do seu pet claro talvez você não saiba mas eu tenho certeza que isso acontece hoje o pet ele é como filho certo você vai deixar de fazer uma coisa pelo seu filho você não vai deixar de fazer uma coisa pelo seu filho e se o dono tiver numa situação que ele tiver que escolher entre cortar um gasto pra ele cortar um gasto do pet ele vai cortar o gasto dele porque lembra 8 a cada 10 pessoas têm o cachorro como o motivo pelo qual levantar da cama gente vamos lembrar dessa frase como um mantra na vida 8 a cada 10 pessoas têm o pet como motivo pelo qual levantar da cama tem muita gente aí buscando pet shop bom gente muita gente tem muita gente aí